olá olha eu aqui de novo e hoje vamos fazer um unboxing disso aqui ó essa aqui é mais uma história do kickstarter não sei se você conhece o kickstarter mas é um site uma plataforma de crowdfunding ou de financiamento coletivo para que algumas idéias de algumas pessoas empresas e tudo mais saia do papel eu sou muito adepto a isso vários outros vídeos já postei aqui sobre isso coincidentemente nos últimos anos nos meus aniversários eu sempre compro alguma coisa no kickstart para me presentear essa foi a história do chip aquele mini computador baratinho de nove dólares essa foi a história do pebble o meu relógio não é esse daqui é o branquinho mas o pebble que é um smartwatch também eu comprei no dia do meu aniversário no kickstarter essas coisas demoram um pouco pra chegar e o projeto demora um pouco pra levantar toda a grana e realmente falar que foi um sucesso mas até então eu nunca fiquei sem receber o produto e esse aqui é mais um produto que chegou aqui essa semana esse aqui é o segundo projeto dessa empresa que chama-se koala gear primeiro projeto eles fizeram uma mochila e nesse daqui eles fizeram ó primeiro dizer que o produto veio assim desse jeito eu só tirei da embalagem do correio tava enrolado um plástico bolha mas ele chegou assim ó tá lacrado aqui ó ainda ó tá vendo consegue ver o lacrezinho eu ainda nem abri eu vou abrir agora com vocês eu já sei o que é porque claro eu comprei mas vou aqui compartilhar com vocês esse momento de unboxing dessa vez a coala gear financiou vamos tirar aqui ó tirei dessa vez a coala gear financiou esse projeto aqui que é ó ó uma carteira é uma carteira um pouco diferente do convencional porque ela é rígida ela é feita de uma combinação de plástico metal e couro todo esse revestimento dela externo aqui é de couro legítimo aqui vem a marca da empresa ó aí abre aqui ó opa tá voando as coisas aqui aqui ó de cara eles mostram aqui ó vem um papelzinho aqui como que você deve guardar o seu dinheiro aqui e aqui ó esse é um dinheiro ele falou dobre assim assim e o seu dinheiro vai caber certinho aqui olha lá que legal ó aqui ó só para vocês entenderem um pouco de como funciona aqui porque eu comprei essa carteira aqui vem a parte dos cartões e do dinheiro então ele ensina como que você dobra o dinheiro para guardar aqui e aqui ó isso aqui é um papelzinho como se fosse um cartão então você tira ele de lado assim ó dá um swipe aqui ó e abre ele então aqui ó vem um cartãozinho simulando o cartão esse aqui ó é um mini manual aqui ó mostrando como que você guarda as coisas nela é mais um formato de cartão vem esse cartão aqui que é um protetor de RFID então só vocês entenderem existem alguns cartões de crédito e até de débito mais modernos que eles são RFID então eles funcionam só de você encostar na maquininha e aí como sempre tem um espírito de porco na história o que acontece o pessoal começou a inventar dispositivos que você hackeia esse RFID sem ter acesso ao cartão simplesmente encostando na bolsa na carteira ou até no bolso do cara você encosta o celular assim ou qualquer outro equipamento e ele escaneia o RFID do cartão e rouba todos os dados do cartão como número vencimento o código de segurança e até a senha então esse daqui é um protetor de RFID que ele faz simplesmente ele cria um ruído em volta desse cartão para que ninguém roube os dados do meu cartão de crédito de dentro da minha carteira simplesmente encostando em mim como eu disse agora e aqui está a carteira propriamente dita aqui está essa parte de metal que eu falei que é onde você encaixa cartão ela tem uma espuminha aqui do lado assim você consegue encaixar o cartão parte mais legal da carteira além dessa parte de cartão ela ser rígida e tudo é que ela tem uma gaveta um compartimento secreto vou pegar algumas coisas aqui para guardar olha lá nesse compartimento secreto fica atrás dessa parte metal então ele foi planejado para você levar coisas tipo sei lá moedas e cartão de memórias e tudo que você quiser que coubesse aqui então simplesmente você vem aqui ó caiu tá vendo ele fica aqui atrás só colocar outro cartão de memória aqui ó entrou lá peguei até uma outra coisa aqui ó a chave em além aqui ó vem aqui ó ó vou soltar foi lá para trás ele fica aqui atrás e aí você vai lá fecha a sua carteira fechou sua carteira pois no bolso tá tudo aqui dentro ó tudo aqui dentro da você colocar chave dá pra você colocar sei lá vamos tentar aqui ó ó lá vou testar agora com o pendrive da kingston vai lá colocou pendrive cara moeda chave pendrive cartão de memória sei lá tudo que for pequeno e de uma espessura razoável aqui ó que caiba aqui nessa parte dele aqui vai caber parte outra parte legal aqui ó quando você abre você não precisa ficar caçando as coisas lá eles projetaram aqui ó para que se você só vire de ponto cabeça aqui ó tem um negocinho aqui ó vira de ponto cabeça as coisas caem lá cartão de memória o pendrive dois cartões de memória tá tudo aqui dentro lá muito legal o nome dessa carteira é gin dj e n gin e eu adorei fazer muito tempo que eu queria qual a guia já fez uma mochila muito legal vocês pesquisarem aí na internet vocês vão ver e agora eles fizeram essa carteira que é demais eu queria muito como eu comprei no kickstarter eu comprei vamos ver na promoção de lançamento dele estava 49 dólares hoje você procura na amazon e no site deles você vai pagar 59 a 69 dependendo do modelo agatou é isso passei aqui para apresentar esse produto para apresentar um pouco desse sistema de segurança aqui do rfg não sei se você sabia que seu cartão pode ter rfg confere que seu banco se ele dá suporte se dá suporte você tem que começar a pensar que você tem que proteger esses dados que estão dentro do cartão que simplesmente são transferidos por contato e para mostrar essa nova carteira esse novo produto que eu adquirir e eu adorei viu bom esse vídeo foi um vídeo bem rapidinho só para mostrar essa minha nova carteira muito obrigado por assistir não deixe deixar o seu like aí o seu comentário sua crítica seu seu pedido sua reclamação qualquer coisa manda aí nos comentários é isso que me ajuda a produzir os próximos vídeos e selecionar as melhores coisas para vocês eu vou ficando por aqui muito obrigado por assistir esse vídeo e tchau e aí e aí